TUBIDUBIDU DUDU TUBIDUBIDU DUDU UOAAA TUBIDUBIDU DUDU TUBIDUBIDU DUDU TUBIDUBIDU DUDU UOAAA Nas impressões, segundas ou até terceiras Pode ser que há passadas mais vermelhas Se fosse azul, teria um sabor que não te deixa Pra que andar na tempestade pela rua Sem proteção, com furos no seu guarda-chuva Se vai molhar, que seja assim, sem que nada te cobrar Se você segue em frente a cada passo pra trás Por baixo da escada pode ser que soba mais O espelho distorcido se olha, faz não se ver E cria formas tardas de mostrar com outro alguém Quer ser ou só estar Mudar ou melhorar Não é tão complicado A sorte vem, miando em cima do telhado Você só vê, escuridão quando está claro Superstição, te faz fugir Mas era só um dado Se você segue em frente a cada passo pra trás Por baixo da escada pode ser que soba mais O espelho distorcido se olha, faz não se ver E cria formas tardas de mostrar com outro alguém Quer ser ou só estar Mudar ou melhorar Não é tão complicado Não é tão complicado Não é tão complicado Quer ser ou só estar Mudar ou melhorar Se olha e não se ver Não é tão complicado Quer ser ou só estar Mudar ou melhorar Se olha e não se ver Não é tão complicado Dibidu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-